Please listen carefully. Liz, você tem uma peça? Você está ainda na Samuel French? Não, não estou mais na Samuel French. Estou em uma outra agência. Se você tem uma peça que pudesse fazer, que pudesse nos apresentar, que pudesse produzir no Brasil com a nossa capacidade, eu entro no site, dou uma olhada e vejo o que você gosta das nossas peças. Quando eu entrei lá, a primeira peça que eu apertei apareceu The Color Purple. Nossa! Aí voltou tudo atrás e eu falei, Eduardo, a cor púrpura, que maravilha! E aí eu liguei para ela e olhei a cor púrpura. Dá para a gente negociar? Vamos, amanhã eu te mando o valor da peça. Ela manda um valor que era impossível pagar. E tinha acabado de ganhar todos os tones. Exatamente. Era impossível. Eu falei, olha, isso para mim é impossível. Eu sou um produtor que faz coisas que parecem grandes, mas, na verdade, sem nenhum dinheiro. Ela falou assim, mas como é que você quer que eu venda para você uma peça sem nenhum dinheiro? Eu disse, não sei. Faz aí um preço que você pudesse... Faz o seguinte, entendeu? Me faz uma proposta. Quanto você quer pagar? Aí eu calculei quanto custava o meu carro. Eu falei assim, o que ela oferecia, eu precisava comprar quatro carros. Então, eu vendei quatro carros para pagar o que ela queria. Aí eu falei assim, bom, então o carro custa tanto. Então, olha, eu vou te oferecer tanto, que era o valor do meu carro. Aí ela falou assim, mas esse é o quarto do que eu estou dispensando. Olha, é tudo o que eu posso fazer. Ela falou assim, eu vou falar com a diretoria e volto a falar com você amanhã. Passou um dia, me dizem que te lembrou. Tá, deu, tudo bem. Toparam dinheiro e tal. Porque você tal, 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 tal. Mas agora tem mais uma coisa ali, eu não posso te pagar agora. Porque essa peça, eu ainda vou colocar numa lei, chamada Lei Juanita, expliquei toda a lei para ela. Aí eu tenho autorização para poder comprar essa peça. Então, eu preciso que você me dê os direitos da peça sem receber nenhum tostão para eu fazer, para começar o espetáculo. Nossa. Vou falar com a diretoria, amanhã eu te ligo. Aí no dia seguinte, ela me mandou a cartinha autorizando a captação do dinheiro para produzir a peça. Antes disso, eu comecei a fazer a novela lá na Record, o Jesus. Eu peguei o meu salário, paguei a peça e aí foi assim que a gente começou a produzir. Sim, pra mim você é a paz que aparece depois do tufão e roubar meu coração.